Você é assim, o sonho pra mim, quando eu não acho iluso Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me dito Eu gosto de você, e gosto de ver com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente não se canta E sempre dança, a gente brinca, não gostar nem dança Seus olhos, meu coração, me guiam dentro da solidão Seus pés de ar em caminho, eu sigo em lugar Me sinto só você, assim, o sonho pra mim Quero encher de beijos, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me dito Eu gosto de você, e gosto de ver com você Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor A gente canta, a gente canta, a gente não se canta De sempre dança, a gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta E seus olhos, meu coração, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, o sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim O sonho pra mim, você é assim Você é assim, o sonho pra mim, você é assim